A Rita levou meu sorriso e meu sonho de primeiro turno Levou junto com ela todas as bandeiras contra o preconceito e tem mais Levou meu direito ao cancelamento, que papel Me contou que não existe vice de papai no réu A Rita foi totalmente inconsequente e delirante e ficou Não levou gratidão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Lula com chuchu não é pássaro pano, Sofia Manzano não é uma opção Pra mim é muito, fiquei tão puto com partidão Quem não vota no Lula no primeiro turno está ajudando o Bolsonaro Mas então, Rochelle, quem não vota no Bolsonaro estaria ajudando o Lula?